Isso, introduzê aqui, aí o cabaqui vira Boa noite, meu senhor城, viemos complementar Ô senhora dona do gado Boa noite, meu senhor城, viemos complementar ô senhora dona do gado Ô Maria, boa tarde, como vai com umafença Ô senhora dona do gado Ô Maria, boa tarde, como vai com umafença Ô senhora dona do gado Senhora Dona Maria, vem me cumprimentar Senhora Dona Maria, vem me cumprimentar E veio de Rio de Janeiro, passa a favor, vem cá E veio de Rio de Janeiro, passa a favor, vem cá Maria veio aqui, foi ali, foi acolá Maria veio aqui, foi ali, foi acolá Se lembrou de mestre naço, veinho bom pra sambar Se lembrou de mestre naço, um veinho bom pra sambar Mestre naço na cultura, é professor de valor Mestre naço na cultura, é professor de valor Ele conta quem conhece, ele sabe quem tem dor Ele conta e é sonora, para o samba e o amor Mestre naço aonde canta, pelo ronco se conhece Mestre naço aonde canta, pelo ronco se conhece E o vapor bate na rampa, e maquinista sobe e desce O vapor bate na rampa, maquinista sobe e desce Quem me dera eu com Maria, ir lá no Rio de Janeiro Quem me dera eu com Maria, ir lá no Rio de Janeiro E brincar pra aquela amiga, carioca e companheiro E brincar pra aquela amiga, carioca e companheiro Num toque de sofona, de Rebeca ou de pandeiro E num toque de sofona, de Rebeca ou de pandeiro Sou Inácio campeão, sou o campeão primeiro Não entendi ter os mestres que diz que cedo madruga Não entendi ter os mestres que diz que cedo madruga E adianta ter Jesus, que ele é quem me ajuda Adianta ter Jesus, que ele é quem me ajuda Oh Maria, é som por som, isso é som pela sonora Maria, é som por som, isso é som pela sonora Quanto a som é quem conhece, quem diz que vai embora Quanto a som é quem conhece, quem diz que vai embora Boa noite e boa tarde pros senhores, pra senhora Tô cantando em camutanga, na sala do meu salão Tô cantando em camutanga, na sala do meu salão Isso vai sair dessa e até em televisão Isso vai sair dessa e até em televisão Um dia eu vejo tudo que foi feito em minhas mãos E vem a festa de rei, uma festa de paixão E vem a festa de rei, uma festa de paixão Mexe na sua pitunga, com um pandeiro na mão Mexe na sua pitunga e um pandeiro na mão Cantando, introduzindo, samba e macho e baião Rebeca veio a me ajuda, que tá tão desafinada Rebeca veio a me ajuda, que tá tão desafinada Peguei da boca da noite, sereno da madrugada Com Rebeca eu canto tudo e sem Rebeca eu canto nada Com Rebeca eu canto tudo e sem Rebeca não vou nada Maria veio de Recife, passou lá por Timbaúba Maria veio de Recife, passou lá por Timbaúba Veio da sede da cultura, cultura tá procurando Aliança é da cultura e ele ó, aliança navegando A cultura é da aliança e aliança navegando iairas Dê um Vivas Onda Norte, as Onda Nazaré Dê um Vivas Onda Norte E a vida Nazaré Isso aqui é mexe, nasce, diga se é ou não é Isso aqui é mexe, nasce, diga se é ou não é